Então pessoal, o canal Agressa Cultural vai registrar mais uma história linda e emocionante Aqui estamos com Dona Hilda, que é da família de seu nonô que morou aqui embaixo Seu nonô Tavari, estamos aqui com Dona Hilda E vou fazer algumas perguntas, aquilo que ela souber responder, ela responde o que eu não souber Fica por isso mesmo E aqui estão seus filhos, eu gostaria Dona Hilda De agradecer a senhora, viu? Por a senhora aceitar e também com o coronel, o Chiquinho Que eu falei com ele E eu gostaria de deixar registrado para a gente, deixar para as futuras gerações A geração de hoje não sabe de muita história Então o canal Agressa Cultural, ele tem essa preocupação de deixar registrado toda a história do nosso passado Do passado dos nossos parentes E também para aqueles que ainda vão nascer e um dia se quiser saber alguma história Vai ficar por dentro Então Dona Hilda, para mim é um prazer estar conhecendo a senhora pela primeira vez Eu gostaria que você apresentasse seus filhos Minha filha é um é esse É o radialista O nome é? Ronaldo Francisco Ah, o Ronaldo Francisco que é o radialista da Rádio Grava Ataca, é muito conhecido, né? Com certeza É o... Alberes Alberes Conhecido por Lely da Toiota Pronto, eu vi mesmo Eu tenho uma também ali Tá lá em cima E esse é José Omico de Furnê, não Filho também É E esse de trás, esse rapazão é bem alto Esse aqui é filho meu É primo É primo É primo Esse aí é sobrinha, essa menina? É Prima de mãe Prima É E aquela ali lá de trás? Essa é minha irmã Sua irmã Como é o nome? Eu me esqueci até O nome da senhora? Maria Maria E o Manoel de Alfredo Manoel, Manoel Como é que tá, Manoel? Tá, é bom, meu filho? Que prazer te rever Olha aí, pessoal Manoel escondidinho ali Pensava que eu não ia ver ele E essa E essa mostra que tá aí? A esposa do Manoel Prazer, Manoel Tá aqui contigo, Manoel Um abraço Depois eu vou dar um abraço bem grande E também seu É sua irmã O nome dela é Dona Damiana E esse aqui é o seu José Que é o dono do terreno Né? Atualmente E ele nos permitiu a gente fazer esse vídeo Ô, ô, ô A senhora É... A senhora nasceu e se criou aqui O que a senhora tava falando Não, eu não fiquei aqui Eu nasci aqui E fui embora pra lá Ah, não, tô morando Bem perto, né? Fica perto Aí Eu saí daqui com um ano Um ano e mês A senhora morava com seus pais Ou com seus avós? Com meus pais Seus pais morou aqui um tempo? Morou Nesse caso a senhora nasceu aqui Eu nasci aqui Como era o nome do seu pai? José Alves E da sua mãe? Maria José da Conceição Quem era Quem era filho do seu Era do seu avô Que era o... Como é o nome dele? Fico Não, que eu me esqueci Nossa? Sim, seu nonô Era sua mãe ou seu pai? Que era filho dele Não, do seu nonô Era sua mãe? Como era o nome dela? Maria José É falecida ela? É A senhora sabe o ano que ela nasceu ou não? Não Não sabe não, né? De seu pai Eu saio daqui muito pequeno Sim, mas a idade deles, né? Você não sabe Nem dele nem dela Nem dele nem dela Quando ela morreu, ela estava com 42 anos Quando a senhora, quando seus pais saíram daqui com a senhora Depois eles vieram visitar os seus avós ou ele já era falecido? Não A gente veio Veio visitar? Aí veio até para a festa que morou, por dois anos Depois que vocês saíram? Tudo que saiu Aí vieram aqui visitar ele ainda quando eles moravam aqui? Sim, eu vim A minha família também veio Vim Vim Aí nesse caso a senhora não tem também muita lembrança não daqui não, né? Não, porque eu saí novinho, né? Mas depois de grande a senhora continuou vindo aqui? Com 11 anos eu vim Né? Com 11 anos eu vim, passei uns 3 dias na casa da minha avó Mas só que depois que eu fui embora para lá, para a Avenca Eu não vim mais Aí vim e ficou uma mudança de uma mulher que morava aqui e foi para a Avenca Aí vou lhe dar para a causa de mim Mas só vim buscar a mudança, aí ficou tudo Quando eles faleceram, faleceram A senhora veio aqui ou não? No sepultamento? Não Não veio Não Então nesse caso a senhora não tem também muita Não teve muita convivência, né? Não teve muita convivência, né? Porque eu vim pequeno Mas depois de grande Eu vim com uns 15 anos 16, por assim eu vim E vim com 18 anos Porque eu vim buscar a mudança Vim buscar a mudança Mas a senhora tem lembrança deles? Me lembro De tudo Também não sabe o ano que eles nasceram, né? A data todinha Que a Mané de Miguel que morou aqui, né? Mané de Miguel Esse é o avô? É, meu avô era Mané de Miguel que morou aqui Eu acho que ela conheceu, né? Minha avó que era Severina, né? Dona Severina Eles moraram aqui nessa casa aqui em frente Ela nasceu No dia Ela nasceu em 50 De 4 de julho 4 de julho de 1950 Nesse caso ela vai fazer 54 anos Não, eu vou fazer 74 74 74 74 anos É, 74 Me descobriu lá na rádio Foi lá na rádio me visitar E eu divulgando a região aqui E assim foi surgindo contato Contato, contato, contato E eu descobri muita gente Através do programa O pessoal me descobriu E ele me descobriu também Ele já foi lá na nossa casa já duas vezes E hoje a gente aproveitou E a gente marcou esse encontro Para conhecer os familiares Que coisa boa Que é família, né? Maurício, né? Maurício ainda é a família de vocês, né? É prima Prima ainda Aí, pessoal Eu fico feliz Eu sempre queria uma oportunidade De conhecer alguém Que foi daqui, né? Infelizmente os pessoal mais antigo Foi embora E a gente não teve essa oportunidade De deixar registrado, né? Eu tenho sempre interesse disso aí Eu procuro muito dessas histórias antigas E eu acho que não tem mais família, né? Filho deles aqui Ainda que é vivo mais Não tem? Tem ou não? Tem ou não, né? Eu queria saber mais coisa ainda Para deixar registrado Mas ela não tem a memória Que a gente tem, né? Ela mora em parceira Em parceira Só tem ela de filho viva, né? Ela não tem muito noção mais Então vai continuar Filha de Dona Marta De Marta De Marta De Marta Era daqui também? Ela nasceu aqui, Maria Marta Nasceu aqui, foi? Aí A senhora também Quando era jovem A senhora veio aqui Alguma vez ou não? Vim aqui quando era criança Quando era criança Mas sua mãe Era a sua mãe Que era a filha dele Como era o nome da sua mãe? Era Marta A senhora sabe A data que ela nasceu? O ano? A data não sei não, viu? Mas o ano que ela nasceu Você sabe não? Não sei também não Era o pai de Nonão, né? Era o pai da minha mãe Era, mas a data Que a sua mãe nasceu A senhora não sabe? Não, não sei não Aí eles soubessem Era bom Ficar tudo registrado, né? Não sei não De jeito nenhum Eu não sei se é porque Eu sou um pouco Meio gordo Mas eu subi ali Não achei muito bom, não Aí aqui é sítio Sítio Riacho do Poço Riacho do Poço Município de Cumaru Estado de Pernambuco, Brasil Brasil Vocês não passaram aí Numa porteira aí Depois dessa casa aí Encostaram nessa casa Passamos Da porteira do lado de cima É Dendê Passou pro lado de cá É divisa, né? É divisa A divisa é na porteira É Sítio Dendê E sítio Riacho do Poço Aí o senhor sempre tinha vontade De conhecer os seus parentes Que você sempre soube Que tinha esses parentes por aqui Alguém falou pra você Ou seja, a sua mãe com certeza Falou pra você, né? Exatamente Muito tempo Não tô dizendo ele, né? Que ele e você sempre tem vontade Como ela nasceu aqui É Viveu aqui um período E aqui tinha muita Muitos parentes De prima, de prima, né? Ainda não tinha ido embora todo mundo Apesar dos idosos Ter ido embora Mas tinha a remessa nova, né? Os netos, né? O sangue novo É, os netos, bisnetos Hoje a gente descobriu muito prima Muita prima Que a gente não conhecia Eu passava ali É Os cômodos ali Eu tenho um vídeo Que eu gravei lá mesmo Depois com o seu Zé Aí eu vou pegar o telefone De um de vocês E depois envio o link Do vídeo Pra vocês assistirem Depois Pra você matar A saudade lá da casa Que eu gravei com ele Dois anos atrás Mostramos tudo Ele contou um pouco Da história De seu nonão E foi até engraçado Conta aí a história De novo Do seu nonão Que onde ele foi Estava tomando uma Que ele foi comprar Lá em cima Agora vamos saber Das histórias agora Pode ficar aí pessoal Pode ficar avançado Vamos escutar Vamos escutar Da caçada da casa Embaixo Não sei onde foi Essa venda Aí diz que Naquele tempo Existia Cachaça De garrafa Aí Eles bebiam Garrafa Depois Quando secava Iam buscar outra Da venda Aí Quando secou Aí deixaram A turma Que estava De medo Dizia E agora Quem é que vai Buscar outra Garrafa Eu não vou Que eu estou Sem dinheiro Eu não vou Que eu estou Sem dinheiro Naquele tempo Você sabe Que tudo A dificuldade Era mais difícil Do que hoje Aí diz Com o final Dizia Eu vou Buscar Eu estou Sem dinheiro Mas eu vou Buscar Pagino Não tinha Raiva De beber Não era Se ele Vai buscar Aí Botou O chapéu Na cabeça Uma camisa Botou Uma faca De tamanho Quatro E subiu Por aí Quando chegou Lá Aí Falou Aí Saiu Que saiu Foi a A final da manzinha Que era a mulher Do final de cordeiro Ela era meia-feira Aí disse Se eu Não sei se era culpável Eu quero Uma garrafa De pitú Aí que eu levei De agora Já acabou Se eu vim Buscar outra Aí a final da manzinha Disse Trouxe o dinheiro Ele disse Não, eu vim sem dinheiro O dinheiro acabou E eu vim buscar E eu vim E está levado De todo jeito Eu levo Aí a final da manzinha Disse Você não vai levar Não Você vai ficar Sem beber Dessa vez Aí disse Que ele Bateu assim Na porta Disse Eu vou levar De todo jeito Se eu não levar A cachaça Eu levo O sangue Se eu beber No lugar da cachaça Mas se eu levo Eu levo Eu levo Eu levo Tinha gente Desparça o homem Desparça o homem Que o homem está meio Meio doido Ela só foi Pegou a garrafa do cachaça Que chegou aí E ele Negunhado Aí quando chegou Disse Você trouxe os puxos Não, tuxa a puxos Que ela não queria Vender Que eu já estou Neveu lá Aí eu te puxei A garrafa do cachaça E o Acris Mudou Os mudos Os mudos A minha mãe dizia Que eu era sobrinho dela Os dois mudos A minha mãe dizia Que eu era sobrinho dela Os dois mudos Bonitão Que eu era novo Benício Eu tive aqui Eu era pequeno Benício não é família De vocês não é? Ela dizia Que eu era sobrinho dela Os dois mudos Que eu ocupo Os mudos Não era não Os dois mudos Mas você lembra o nome dele? Os dois mudos Ela dizia Eu não sabia Que eu era sobrinho dela Ela dizia Eu beijo Faz tudo Eu era pequeno Os dois mudos Aí ele trouxe a cachaça Não pagou E beberam Mas quem estava bebendo Com ele O senhor não disse Não foi? E tem manjinha Tem algum filho mudo? Tem? É mesmo Então é tudo fome Família ainda Então é tudo família Então é tudo família Quem estava bebendo Na época Com ele Você disse lá embaixo Não era seu Henrique Não era? Ó Alonso Tava bebendo também Nesse dia Um padre Inácio Mesmo Inácio Não não O filho O filho Eita Uns quatro ou cinco Tá sem beber Eu acho que devendo Lá na venda Ainda não quiseram ir buscar Porque com certeza Ele foi que hoje Deixa eu levo Levo a cachaça Falar no sangue Misericórdia Aí ele fazia assim Vinha assim Na venda Pega a garrafa de cachaça Quem? Meu irmão E era seu irmão É quando ele bebia Misericórdia É quando ele bebia Uma vez no sangue Chegaram lá Tava tudo bebo já Aí que inácio Foi e empurrou O meu irmão Não chama da caçada Porque era caçada enorme Misericórdia Quando chega em casa Tinha gente Ali era pai Era filho Tudo Aí tudo Vem quando bebia Brigava com o O pai brigava com o filho O filho brigava com o pai Tudo Vinha arrancar um pedaço Misericórdia Então quer dizer que seu avô Também era viciado na cachaça Seu nonô Aí não tinha como Repreender os filhos Porque ele também bebia Não tem como dizer Que não era para beber É porque Eu saí muito nova daqui E ele veio nem contar Muita coisa Pessoal Para mim é um prazer Deixar Registrado Um pouco Da memória deste lugar Com certeza que é como O radialista falou A história Nunca se acaba Sempre vai ter A memória Sempre vai existir Alguém que sabe De alguma coisa Sempre buscando Mexendo Revirando E a gente vai sabendo A história Quando é uma história verdadeira Uma história sadia Ela Prospera Ela prodigue Ela não para Não tem Então A história de família é isso De geração Para geração E assim se vai Aí quer dizer que você nunca veio aqui não A primeira vez é essa Aqui não conhecia nada Aí sempre tinha vontade de vir Nem a cidade de Cumaru Eu não conhecia Sempre tinha vontade de conhecer Sempre tinha vontade de vir Sempre Até porque no meu programa Eu falava muito da família de mãe E foi onde descobriu muita gente Que ligava para a rádio Ah eu conheço Eu conheço Eu sei onde é o sítio Eu sei quem é E assim começou Foi quando o seu Chiquinho Foi lá na rádio me visitar E disse que conhecia O pessoal Aí a gente marcou esse dia E veio para comer de graça E beber da rica na casa dele Muito bem E tem uma coisa E se gostou com certeza vai voltar Porque quando a gente é bem Quando a gente é bem recebido numa casa O desejo é voltar Meu amigo Lá é tão bom Já fiquei de olho Um pedaço de terra Aquele tempo Fazer uma casinha para mim Ei Tope aí Está vendo isso aqui Aí já vai casar E morar E morar aí Diga aí Então eu quero agradecer O senhor Você agradecer Você não Você né Que você Eu acho que é quase da mesma idade Que eu tenho 43 anos Eu tenho 47 Pronto O senhor Zé Que é o propriedade do terreno hoje Né E a sua mãe Dona Dona Hilda Dona Hilda né 74 anos vai fazer Em julho E também a sua irmã Qual o nome dela A Dilsa Dona Hilda A Dilsa é A Dilsa A Dilsa A irmã está aqui A irmã A irmã É a dali E essa daqui é Filha de Marta Filha de Marta E nesse caso É a sobrinha dessa aqui Pronto Mas sua mãe ainda é viva É mais não Paliceiro também Aí que Agora eu quero saber Eu vou ir Eu me esquecendo De um detalhe Como foi que seu pai E a sua mãe Foi Como diz o Matuto Foi parar naquele Meio de mundo Naquele tempo Ela não Eles não contavam não Não Rapaz Eu sei que não perguntava Muita coisa não Eu acho que deveria Ter sido isso mesmo Foi trabalhar numa fazenda Ah, olha aí Já vem a memória Sim Foi trabalhar numa fazenda Depois Eu tinha junto a bolar Passou um ano Então depois Foram muito tempo Eu tinha junto a bolar Então agora No tempo que eu morava aqui Qual era o forte aqui na época De trabalho aqui Mãe Miguel Qual era o forte da época Da agricultura aqui Mãe Miguel Era roça Mãe Miguel Não, ele está falando O forte da agricultura, né Da agricultura na época Era roça agudão, né Não, ele está falando em terra O que produzia O que plantava mais A gente plantava A gente plantava mais Não era roça A gente plantava milho Também tinha o agudão também O pessoal falava, né O agudão O agudão Era roça A coisa maravilhosa do mundo Plantava maniva E depois ia colher Fazer a farinha, né É Tá bom Então pessoal Foi um prazer Conhecer vocês Mais uma vez Meu nome é Josivan Do canal Do canal Agressa Cultural Agradeço A todos vocês É um prazer E até o próximo vídeo E com certeza Muitas histórias Irão surgir Por aqui A gente vai deixar registrado Se vocês quiserem falar alguma coisa Mandar alô pra alguém Fica à vontade aí pessoal Esse canal Esse canal Ele é assistido Pra muita gente Não só aqui do Do Brasil Também como fora do país A gente tem Telespectador Nos outros países Em Portugal Na Espanha Sempre tem pessoas lá Que nos assistem Se quiser mandar alguma mensagem Pra alguém aí Que vocês Fiquem à vontade Quero deixar Uma boa tarde Pra todos que Vão assistir Esse vídeo Desejar um bom domingo Pra todos Pra mim é um prazer É uma satisfação Quero lhe parabenizar Pelo projeto Pela ideia Brilhante De resgatar A cultura De resgatar Histórias E publicar Para o mundo Isso é um dom É um trabalho sério E de responsabilidade Então eu deixo aqui Registrado Neste domingo 21 de abril De 2024 Dia de Tiradentes Os meus votos De felicidades E de aplausos Pra a pessoa José Ivan Por esse trabalho Belíssimo E recebendo de nós Os aplausos Obrigado Eu quem agradeço Muito obrigado Eu quem agradeço Por vocês aceitarem Fazer esse vídeo E conhecer mais pessoas Que gostam Desse nosso trabalho E só Agradecer a todos Até uma próxima oportunidade Quem sabe Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Amém Tchau 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 Obrigado.